Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e ó meus amores, vamos curtir o vídeo meninas, vamos dar like no vídeo porque o like de vocês é o pagamento da artesã, tá? Então é assim, o nosso canal já conta com uma nova ferramenta do YouTube, que é o Valeu Demais. O Valeu Demais, ele é uma forma de vocês colaborarem financeiramente com o canal, ele é simbolizado por um coração que tem um cifrãozinho dentro. Está logo aqui, abaixo do vídeo, onde tem compartilhar, remix, vai arrastando que vocês vão ver esse coraçãozinho. Então é assim, clica nele só para ver os valores. Gente, tem a partir de R$2,00, o que é R$2,00 em troca do conhecimento que vocês encontram aqui. Então é assim, se vocês fossem pagar um curso, nossa, seria muito mais caro que isso. Então é assim, se você puder colaborar, eu agradeço do fundo do coração, mas se você não puder, também está tudo bem, tá? As aulas continuam gratuitas e eu continuo ensinando com muito carinho, pensando em vocês, tá? Então é assim, não esqueçam de utilizar os comentários para elogios que eu amo, críticas que eu aceito com respeito, é claro, e sugestões, principalmente sugestões e dúvidas, tá? Porque eu estou sempre pegando algumas dúvidas de vocês, porque através de uma dúvida de uma de vocês, eu tenho certeza que eu estou sanando dúvidas de outras, de muitas outras, tá? Então é assim, a aula de hoje, ela é bem curtinha, está bem gostosinha e é uma dúvida da de Janira Onofre, Kátia Mendes, Orandi Filisberto, Cleide Felício, tá? Eu peguei esses quatro comentários, que são comentários de meninas que têm dificuldade com um babado de pregas. Algumas delas falaram assim, ah, eu só faço babado franzido, porque babado de prega, as minhas pregas ficam feias, as pregas ficam cada uma de um tamanho, fica torto, eu fico muito tempo fazendo a prega, tenho dificuldade, não sei o que, não sei o que, mas lá, parará, parará. Então é assim, gente. A aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer pregas macho e pregas fêmeas, com o mesmo tamanho, como calcular direitinho, como fazer de forma prática, usando um garfo. É, um garfinho, você vai pegar um garfo velho na sua casa, preparar ele para isso e já separar ele na sua gavetinha, na sua caixinha de costura, porque ele vai ser muito útil na hora de fazer suas pregas, tá? As pregas vão ficar todas do mesmo tamanho, tá? E de forma muito fácil, é que esse aqui está ruim de ver porque é listrado, é tecido listrado. Mas eu tenho certeza que depois da aula de hoje, vocês não vão ter mais dúvidas, tá meninas? Então, essa aula é para todas vocês que têm dificuldade de fazer um babado com pregas, que é lindo. O franzido fica muito bonito, mas o babado com pregas, gente, é outro nível. Então, espero que vocês gostem da aula, o passo a passo está bem detalhado, está bem explicadinho. Eu tenho certeza que não vai ficar dúvidas. Quando forem utilizar os comentários, por favor, digam a região onde vocês moram, que eu quero saber até onde esse vídeo está indo. E não esqueçam de compartilhar o conteúdo para ajudar outras coleguinhas, tá? Ó, beijo, queijo e vamos trabalhar, meninas! Então, meninas, de Janira, Kátia, Orandi, Cleide, através de vocês, da dificuldade de vocês, nós vamos privilegiar, tenho certeza, bastante meninas. Então, é assim, o babado de prega, realmente, às vezes, dá um pouquinho de dor de cabeça para as pregas ficarem todas do mesmo tamanho. Quanto mais homogêneas as pregas ficarem, mais bonito vai ser o seu babado, tá? Você pode fazer dois tipos de babados de prega, prega macho e prega fêmea. A prega fêmea, ela é toda viradinha na mesma direção. A prega macho, ela é virada uma de frente para a outra. É uma para a esquerda e a outra para a direita, tá? Nós vamos fazer aqui as duas versões. Aqui, eu vou fazer a prega, nesse vermelhinho aqui de listra, nós vamos fazer a prega fêmea, todas viradas na mesma direção. E aí, independe se é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é de acordo com o artesão. E nesse azul, nós vamos fazer a prega macho, que é uma de frente para a outra, para vocês verem como é. Qual é a diferença entre um e o outro, o efeito que vai dar na sua peça. Eu gosto de fazer as pregas assim, ó gente, com tecido dobrado, para elas ficarem dos dois lados bonitinhas, tá? E a preguinha fica mais bem estruturada. Para as pregas ficarem do mesmo tamanho, eu vou utilizar um garfo. Você vai pegar um garfinho aí na sua casa, um garfo, porque sempre tem aquele garfo que a família não usa, prega esse, tá? A largura da prega vai depender da largura do seu garfo. Se o seu garfo é mais estreito, ela vai ficar um pouquinho mais estreita. Se o seu garfo é mais largo, porque existem aqueles garfos largos, ela vai ficar um pouquinho mais larga. Geralmente, o garfo tem uma curvatura grande. O que você vai fazer? Você vai dar uma amassada aqui. Quanto mais você amassar e tornar ele um pouquinho mais reto, vai ser melhor o movimento, tá? De você fazer a prega. Separa esse garfinho, que vai ser o garfinho seu de prega. Então, vamos assim. Eu vou dar uma passada nesse tecido, porque para você fazer pregas, você tem que passar. E a prega que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo ela dobrada. Eu peguei uma tira de tecido aqui. Tem quantos centímetros? Aqui tem... Aqui tem 13 centímetros. Esse daqui tem 10, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar. É 13. Vai ficar uma prega com 6,5. Tá? Porque eu vou dobrar o meio. Então, a prega vai ficar de um lado e de outro bonitinha, tá? O seu babado vai ficar bem bonitinho. A mesma coisa aqui. Eu fiz uma tira de 10 centímetros. Eu vou dobrar o meio e passar. Ela vai ficar com 5 centímetros. É claro que você pode fazer sem dobrar, tá? Mas eu acho ela dobradinha assim, ela fica muito mais bonitinha. E o babado fica dupla face, tá? Ele fica bonitinho de um lado e de outro. Desse jeitinho aqui, tá? Deixa eu tirar a minha tábua de passar. Vamos fazer primeiro aqui... Nessa daqui, nós vamos fazer, gente... A nossa... Nós vamos fazer a prega fêmea. A prega fêmea, você vai fazer toda ela para o mesmo lado. Eu aqui vou utilizar esses grampeadores, esses grampinhos aqui, tá? Mas você pode tranquilamente utilizar alfinete. Depois que você tiver craque, você já vai fazer direto na peça, direto na máquina, tá? Mas a princípio, para você treinar, faça assim separadamente. Então, é assim, ó. Aqui está o garfo. Ó, essa partezinha aqui, ó. O último dentinho do garfo, tá vendo aqui, ó? Esse último dentinho do garfo, você vai enfiar. Aqui é a dobra do tecido. Aqui, ó, o tecido está aberto, tá? Não vai começar da ponta, você vai dar uma distanciazinha de uns 5 centímetros, mais ou menos. No último dentinho do garfo, o garfo viradinho para você, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai virar para você, tá? Ó. Vai virar e deitar. Ó. E tira o garfinho. Essa é a nossa primeira preguinha. Deixa eu prender aqui. Ó. Aí nós temos uma primeira prega aqui. Nós vamos fazer essa outra prega na mesma direção, tá? Virada para cá. Você vai dar uma distanciazinha. Ó. E vai fazer o mesmo movimento. Virou para você. E girou. Tá? Coloca um prendedor aqui também. Ah, qual é a distância, Glácio? Ó. Você vai medir pelo seu garfo. Tá vendo aqui? Ó. O garfinho está aqui. Então, você vai começar botando o seu... Encaixar aqui. Tá? Virou para você. Dobrou. Ó. Desse jeitinho aqui. Tá? Tá aqui. Deixa eu fazer assim de lado para vocês verem. Ó. Tá aqui. Mais ou menos. Um pouquinho mais adiante. Você vai, ó. Virar para cá. E dobrar. Tá? Aí você vai ver, ó. Que ela vai ficar toda retinha. Então, é assim. Aí tá. Eu quero uma mais larga, Glácio. Aí você vai dar uma distância maior. É só você marcar, gente. Ah, vou dar uma distância de três dedos e vou colocar a minha... O meu garfo. Aí eu viro. Ah. E vou padronizar para ser deste tamanho. Para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Eu vou padronizar assim. Tá? Isso aqui é uma prédia fêmea. Tá? Todas viradas para o mesmo lugar. É... Eu fiz... É assim. A distância está diferente porque... Eu fiz para mostrar a vocês. Tá? Mas daqui em diante, ó. Elas estão do mesmo tamanho. O outro lado. Que seria o avesso. Ó. Fica perfeitinho também. Deixa eu só ajeitar aqui. Pegar. Ó. Fica perfeitinho também. Tá? Aí você vê que aqui por baixo a mesma coisa, ó. Fica bonitinho. Beleza? Agora vamos fazer a prega macho. Como eu falei para vocês, a prega macho é uma preguinha virada para a outra. Tá? Então aqui eu vou dar uma distância, mais ou menos. E vou vir com a primeira prega. Ó. Tá? Tá aqui. Primeira preguinha. A segunda prega, eu vou vir assim. E eu, em vez de virar para mim, eu vou virar para lá. Tá? Então eu vou dar uma distância e virar para lá. Aí vai depender do que você quer. Se você quer elas assim, ó. Bem juntinhas. Deixa eu virar assim. Eu acho que... Ó. Você vai virar para lá. Aí se você quiser ela assim, ó. Bem juntinha. Você vai adequar o seu garfinho para que ela fique assim, tá? Deixa eu botar aqui. Ó. Aí você vai, ó. Uma para cá, outra para lá. Aí essa próxima aqui, para cá. Ó. Ó. Tá? Tá vendo? Isso aqui é uma prega macho. A outra já é para lá. Você vai dar uma distância. Ó. Ó. E virou. Quer ela encostadinha? Tá perfeito da altura que você quer? Ó. Bota o garfinho. A outra é para cá. Aí eu vou virar ao contrário. Aí procura ver se está do mesmo tamanho. Tá? 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 Ó. Perceba aqui, ó. A prega macho é uma de frente para a outra. Tá? A outra para lá. Essa veio para cá. A outra para lá. Então, você vai fazer assim, ó. Ao contrário, ó. Se eu quero girar para lá, eu vou botar aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu quero girar para lá, o garfinho vai estar virado para lá. Né? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Se eu quero a prega virada para cá, o meu garfinho vai ficar virado para cá. Na última beiradinha, eu vou fazer isso. E jogar para trás, né? Mas eu quero ele virado para lá. Então, eu vou fazer o garfinho virado para lá. O último dentinho. Aí, eu vou virar para lá, ó. Vou fazer esse movimento aqui. Ó. Aqui, ó, gente. Tá? Isso aqui é uma prega macho. Tá? Deixa eu virar para o outro lado, para vocês verem. E ela fica machinha dos dois lados. Esse aqui é o avesso dela. E esse aqui é a frente dela. E, ó. A parte lateralzinha de baixo, como é que fica bonitinho, ó. Tá? Depois disso já prontinho assim, é só ir para a máquina, gente. É claro que antes você vai dar uma passada para estabilizar esse babado. E depois você vai vir, ó, costurando na beiradinha de um lado e no outro também na beiradinha. Porque aí as pregas já vão ficar firmes. Aí é passar bem com o ferro. Porque conforme você passa... Deixa eu virar aqui para vocês verem. Conforme vocês passam o ferro, ó. Ela vai vincar, tá? E vai ficar toda bonitinha. Ó. E ela vai ficar toda bonitinha. Tá? Tanto a macho quanto a fêmea. Aqui é a fêmea e aqui a macho. Ó. Tá? Super fácil de fazer, meninas. Fica perfeito. E eu tenho certeza... Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com perfeição aí na casa de vocês. A princípio, façam assim, separada. Vai medindo, vê até a região onde vocês vão colocar. E depois, costura aqui na beiradinha. Aí vai ficar ela já toda fixa. Aí sim, você vai colocar ou no pano de prato, ou na franja de travesseira. Onde você tiver que colocar. Tá? Depois, com a continuação, você vai ficando craque. Aí você já pode direto na máquina fazer. Tá? Mas, a princípio, eu recomendo que você faça assim. Porque aí se você errar, você tira. Você alfineta. Tá? Que com certeza, você fazendo isso com a continuidade, você vai ver que é muito mais prático. Com o garfinho é muito mais prático. Porque as pregas vão ficar do tamanho que você quer, correto. Fica mais bonitinha. Fica retinha assim. Sem muita dor de cabeça. Então, eu espero que tenha solucionado a dúvida de vocês. Que a partir de agora, vocês comecem a fazer bastante babado de prega. Sem dúvida nenhuma. Com facilidade. Sem quebrar a cabeça. É claro que tudo nessa vida é treino. E eu tenho certeza que, com a continuidade, vocês vão ficar craques. Tá, menina? Então, façam. O babado, ele agrega valor à peça. Toda dona de casa ama um babado. Babado nos barrados. Babado na cortina. Babado no pano de prato. Babado na roupa. Mulher... Mulheres, geralmente, amam babado. E vamos combinar que realmente fica muito bonito. Gás está mais tecido. Mas o efeito é muito legal. E chama o olhar da cliente. E é mais vendável. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula.